Ele que sempre faz participações cabriocráricas aqui neste canal, sempre trazendo comentários excepcionais. Vamos ver se ele não vai fugir a regra. L, Gabriel Matheus. Boa noite, tio Chico, tudo bem? Oi, Gabriel. O pior canal do YouTube. Aqui é o Gabriel de Mudas Artes. E, tio Chico, eu gostaria de compartilhar uma notícia com o senhor. É que hoje a Abajaj atingiu a meta de mais de mil motos emplacadas em solo nacional. Eu acho que é uma conquista muito importante para a empresa e tudo. Porém, se eu for ver a matéria, mais de 750 motos foram só a dominar 400. Infelizmente, as outras motos da Abajaj não fizeram tanto sucesso. A 200 está vendendo um pouquinho. Mas parece que a Abajaj está com a 160 parada, né? Não vai para frente nem para trás. E é isso, tio Chico. Eu gostaria de saber do senhor o que o senhor acha que a Abajaj precisa para melhorar as vendas dessa moto 160 deles. Que é uma moto muito boa. Um abraço. Gabriel, um beijo. Muito obrigado pelo comentário. E ele colocou aqui a matéria do motu.com.br. Eu quero mandar meu beijo para o pessoal do Motu. É uma matéria... Eu recomendo que vocês vão lá no motu.com.br para ler a matéria. Que a Abajaj alcança mil motos vendidas. Eu não vou colocar a matéria, mas eu vou comentar aqui agora para vocês. E um beijo, Gabriel. Sempre trazendo comentários excelentes aqui para o canal. A Abajaj começou muito bem, né? É de forma elogiosa. Essas mil unidades vendidas em cinco meses, seis meses. Acho que começou em dezembro, não é isso? Então, seis meses. Ou quase seis meses de operação aqui no Brasil. E os caras já venderam mil unidades. Isso com cinco concessionários. É uma coisa que muitos de vocês falam. Pô, a Abajaj vendeu já mil unidades e somente cinco concessionários. Realmente é um feito. E sendo que a maioria dessas motos dominar 400. E dá para a gente entender muito bem o que o brasileiro quer. O brasileiro quer. E isso é um dado muito importante para outras montadoras. Infelizmente, algumas montadoras, Elas não fazem esse benchmark, né? Elas não fazem essa avaliação, esse comparativo. Porque elas olham muito para o próprio umbigo, né? E elas... Claro, uma se acha melhor do que a outra. E há uma competitividade grande entre elas, tá? Não pensem que não há. Uma está olhando para a outra. Mas elas ficam somente com o olho para elas, né? E seria muito interessante que outras montadoras, Elas olhassem esse dado da Abajaj. Que é um fenômeno muito peculiar. A gente nunca viu isso aqui no Brasil. Uma moto de 400... Nunca vimos, tá? Uma moto de 400 cilindradas monocilíndrica completa Sendo vendida a menos de 25 mil reais Com 40 cavalos Vocês podiam até falar Ah, tem a Himalayan 411 Mas tem 24 cavalos e meio Eu estou falando de uma moto com um acabamento muito bom Uma moto com 40 cavalos Monocilíndrica E aí, para os pré-conceituosos A moto não é ruim, tá, gente? A moto é boa A gente ainda não sabe a durabilidade desse motor Espero Que nós não tenhamos problemas no motor Tem muita gente falando Olha, tio Chico Eu tenho escutado De algumas pessoas que eu conheço De algumas pessoas técnicas Mecânicos Já escutei de engenheiros Pessoas da área E inscritos A preocupação geral É em relação A parte de baixo do motor E principalmente Na parte Na parte De lubrificação E muito Por causa do problema Do nosso querido Mário Do canal MJ232 Garage Que eu mando meu beijo Marião, um beijo Um cheiro pra você A moto do Mário Mesmo Eu tendo batido aqui Que não é parâmetro Porque foi uma moto Que foi dado top speed Marião Fez aquele top speed E aí pode Pode ter ocasionado Problema No jet Né? Nessa parte de lubrificação E aqui a do Rick Não deu problema nenhum O Rick viajou Oito mil quilômetros Né? É... Em rodovia Assim como o Mário também E a moto do Rick Não teve problema nenhum Absolutamente Mas uma coisa Que tem preocupado Alguns engenheiros Mecânicos Técnicos Pessoas da área É exatamente nessa parte De lubrificação Da moto Tá? Mas isso Não é ainda um fato Um problema Você que tem uma Dominar Você que quer comprar uma Dominar De forma alguma Eu estou criando Uma restrição De recomendação Não Eu recomendo Eu compraria E eu aposto nessa moto Tá? Aposto Independente da marca Não falar comigo Do seu Valdir Ficar chateadinho comigo Do seu Valdir Do seu Valdir Do seu Valdir Do seu Valdir Não gosta de mim Ficar chateadinho comigo Faz das tripas Coração Do seu Valdir Eita Chateadinho comigo Do seu Valdir Não tem problema não Pode continuar chateadinho E... Eu recomendo a moto Tá gente? Recomendo Existe essa preocupação A gente ainda não sabe A durabilidade desse motor Tá? Mas ainda assim Eu apostaria Eu Eu compraria uma moto dessa E eu recomendo Uma moto dessa Rodei Fiquei satisfeito Com o que eu vi Gostei muito do acabamento Quero mandar um beijo Pro meu querido Miguel Alarcon De Piracicaba Pra noiva dele também Que eu conheço Os dois São dois lindos E o Miguel Ele tem uma Dominar É a primeira moto dele E... Ele sabe que eu não recomendaria A primeira moto Como Dominar Mas ele comprou E ele me mostrou A dele Que é uma preta Linda Adorei o acabamento Da moto Achei muito legal Olhei a moto em detalhes E... Eu não rodei Na moto dele Porque eu não tive oportunidade É... Mas eu rodei Na moto da Abadjad Triple Lá em Campinas E... Vendo o acabamento Da moto Vendo A qualidade Da moto E... Rodando E vendo A potência da moto É... O conforto De posição de pilotagem Banco não é bom Tá? Mas o conjunto ciclístico Gente... Poxa... Menos de 25 mil reais Isso... É... E o brasileiro Ele abraçou isso De todas as formas Isso demonstra A carência Nesse segmento De motos É uma moto É uma naked Né? Vestida Como uma crossover Ela não é uma crossover Tá gente? Ela é uma naked Com acessórios Pra dizer que é uma crossover Mas não é crossover Tá? Eu não acho ela Uma crossover Ela é uma naked Que tem uma bolha Tem umas coisas ali Pra dar uma de crossover E é uma moto Extremamente Múltipla Dá pra rodar na cidade Dá pra viajar E quem sabe até Fazer aí Um forinha de estrada Muito leve É muito leve E uma moto econômica Uma moto que tem Um consumo bom de combustível E uma moto muito Barata de se manter O custo de manutenção Dela é baixo O seguro dela é adequado E o preço de aquisição É absurdamente acessível Menos de 25 mil reais Então a Bajad Ela fez o que nunca Nenhuma montadora fez Ela trouxe uma moto De excelência A menos de 25 mil reais Com 40 cavalos Monocilíndrica Tá? Pros frescos aí Que não gostam de moto Que vibra Ela vibra Tipo você aí Que não gosta de capacete Que faz barulho Você que é fresco Essa moto é pra você Então E aí em relação As outras motos A Bajad Ela veio com a soberba Eu lembro muito bem De alguns comentários Eu conversei com pessoas Dizendo Ah porque o CEO Da Bajad Falou Que eles Tem um E o próprio CEO da Bajad E o seu Valdir Chegaram aqui No salto Dizendo Não nós temos um produto E nos bastidores Eu também Antes deles chegarem aqui Já estava ouvindo Que eles Afirmavam Que eles tinham Um produto superior E que eles não iam Botar um preço inferior A concorrência Se lascou E seu Valdir Hein Senhor Bajad Aí indiano Se lascou Chegou no salto Se lascou Teve que botar O sapatênis Sapatênis Não que vocês são cringe Vocês são cringe Botaram o sapato social Vocês são cringe Então botou o sapato social Sem salto Hum Como é o nome Daquele sapato De tiozão Eu esqueci Como é o nome Produção me ajuda Aquele sapato De tiozão Como é o nome Mocassim Isso Obrigado produção Mocassim Hein seu Valdir Você é cringe Pra caramba É sapatênis É cringe Não é Mocassim Porque o seu Valdir É muito cringe Seu Valdir É Mocassim Então tirou o seu sapatênis Que eu achava Que eu achava que não era cringe Mas é E botou o Mocassim Você é cringe Pra caramba Ei seu Valdir Pra quem não sabe Seu Valdir É o country manager Da Bajad Você é cringe Botou o seu Valdir Botou o Mocassim Da tecnologia Que eu gosto Botar ABS Realmente o produto De você Superior a concorrência Mas Vocês não tem Peça de reposição Vocês não tem Centro de distribuição De peça de reposição Vocês não tem Ainda uma montadora Solidificada no Brasil Vocês não tem Concessionária no Brasil Vocês não tem Ainda ramificação no Brasil Vocês não tem Vocês só tem Cinco concessionárias Tudo concentrado em São Paulo Como é que vocês Querem brigar Com as maiores do Brasil Como é que vocês Querem vender Pelo mesmo preço De uma brosta Ou de uma CG motor de plástico Fih O brasileiro É extremamente Preconceituoso Seu Valdir Eu estou falando Com o senhor mesmo Seu Valdir de Mocassim É isso mesmo Brasileiro é preconceituoso Aí vocês chegaram No saltão Teve que botar o Mocassim O que que fizeram? Baixaram o preço Da Dominar 160 Ou seja Eles agora Entenderam A brute force Ou seja A força bruta Entenderam que O Brasil Não é para amadores Hein Seu Valdir Eu não te chamei de amador Mas o senhor Comeu sabão Entendeu né Seu Valdir Agora teve que baixar O preço da 160 Ainda digo mais Não adianta Vocês tem que abrir Concessionário Tem que abrir Concessionário Para fazer o cabra Lá do interior Lá do interior do Brasil Ou das outras cidades Daqui do Nordeste Estamos ávidos por isso Não é abrir só aqui em Salvador Não Seu Valdir Com seus amiguinhos aí Da Da Triumph Não adianta Tem que abrir no Nordeste Salvador Recife João Pessoa Maceió Fortaleza Aracaju Tem que subir Tudo isso aqui Fih Jampa Tem que abrir Para tudo isso aqui Botar lá no Norte Não adianta Ficar botando Com seus amigos Lá da Triumph Não adianta Seu Valdir Tem que colocar Concessionária Se não botar Concessionária Não vai para frente Porque o brasileiro É preconceituoso Você pode botar Baixou o preço Da Dominar 160 Não vai vender Porque ele vai olhar assim Pô Tem a CG da massa Tem a Factor da massa Eu tenho peça na padaria Não da Factor da massa Mas da CG da massa CG motor de plástico Ele vai na padaria O cara faz um cocô na rua Vai achar uma peça da Honda Então seu Valdir Primeiro Amplia tua rede Faz um centro de distribuição Eu sei que isso não é para ontem Eu sei Tudo com calma Mas vocês precisam Conversar mais com o público Vocês precisam mostrar Para que vocês vieram Não adianta ficar só Botando propaganda Aqui no meu canal Que eu sei que vocês botam E eu gosto Mas vocês precisam Falar mais com o público Entendeu? Se quiser que eu fale Com o público Por vocês Eu não quero Tá? Mas ó Abre mais concessionária Seu Valdir Abre mais concessionária Entendeu? Não adianta baixar preço Vocês tem uma moto superior Mas vocês tem que ter ramificação Então Gabriel Matheus Já mandei meu recado Para o seu Valdir Que está de mocassinha agora E a minha dica A Badiad Está de parabéns Vendeu mil unidades Botou mais dominar na rua As outras marcas Que fiquem de olho Porque a Badiad Chegou chegando De forma muito amadora Mas chegou chegando E vocês viram Eu estou falando Para as outras montadoras Vocês viram que o brasileiro Quer produto bom E barato E com potência Que é a Dominar 400 E vocês viram Que não adianta Botar um produto Bom Barato Como a Dominar 200 E bom E barato Como a Dominar 160 E não ter capilaridade Porque essas duas motos Elas são mais focadas Para o trabalhador Então Vocês veem Que são duas coisas distintas E a Badiad Ela não se tocou Não teve uma estratégia De distribuir melhor O seu início de operação Aí vai ter sempre um trouxa Para um fanboy O fan Badiadiero Os new Badiadiers Os comedores de Enfim Eu vou inventar um nome qualquer Para eu citar Badiadiero Eles vão ficar defendendo Ah, mas estamos no início da operação Mas já começaram errado Já distribuíram errado Então não adianta Trazer um produto Bom e barato Mas se não for Não focar para o trabalhador E demonstrar para o trabalhador Que ele vai ter peça de reposição E ele vai ter uma concessionária Perto dele Pelo menos a 200 quilômetros Não adianta Não vai vender Pode baixar o preço Pode vender a Sabe 5 mil reais Não vai vender Porque o cara não vai confiar Tá Então fica essa dica Então Gabriel A Badiad está de parabéns Vendeu mil unidades Vendeu muito a dominar Os concorrentes Eles têm que entender Que a Badiad Colocou um produto muito bom Os três produtos são muito bons Sendo que um É disruptivo Menos de 25 mil reais Uma moto de 40 cavalos E uma moto muito boa As outras duas também São muito boas Mas não atendem ao Foco que é o trabalhador brasileiro Por quê? Porque não tem O cara que está em cima De uma moto para trabalhar Ele precisa ter confiança de peça Quebrou Tem que trocar logo Senão ele perde dinheiro Então a Badiad Ela precisa expandir Seu Valdir Mocassim Mocassim Deixa de ser cringe Eu quero ver Uma foto do seu Valdir De tênis Se ele tirar Alguma foto De tênis Ele mandou um recado Para mim Mocassim Outro Mocassim Legenda Adriana Zanotto